Como se mede o endométrio? Como saber se ele está dentro do esperado ou não? Isso se mede principalmente hoje, o padrão para a medida do endométrio é o ultrassom transvaginal. Quando a gente mede via abdominal, ele é eficiente essa medida? Não, não consideramos ela eficiente. Vai ser uma medida que é muito difícil, muito variável e realmente quando a gente mede 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, quando fazemos isso por via abdominal, é muito difícil. E é por isso que as pacientes, quando elas estão no processo de transferência, elas nos perguntam Dr. Júlio, meu endométrio está bom? Estou agora na transferência, meu endométrio está bom? Nós podemos dizer que sim ou que não, mas na verdade é muito difícil falar da medida porque a medida do endométrio não será corretamente medida se a gente faz via abdominal. E segunda coisa, passando já para a transferência, quando vocês começam, ou seja, quando passou o período fértil e quando houve uma ovulação ou uso de medicamentos para esse endométrio virar receptivo, ou seja, receber o embrião ele começa a ter umas mudanças que não existe padrão ainda, não existe padrão para dizer o que está correto e o que não e não sabemos se de manhã ele pode estar mais espesso ou à tarde mais ou menos espesso, por exemplo, com diferentes mudanças durante o mesmo dia. Então, sabemos que não podemos pensar no momento da transferência se é mais ou menos espesso. Então, quando pensamos antes de ovular, quando acompanhamos a medida do endométrio? Acompanhamos a medida do endométrio quando a gente está fazendo aquele controle de ovulação, por exemplo ou na fertilização in vitro, quando a gente está fazendo já o preparo para transferir os embriões ou durante a mesma fertilização in vitro.